A gente sempre costuma dizer que uma grande defesa num momento muito importante é um gol do goleiro. E esse eu posso dizer que tanto no primeiro jogo como no segundo, mas essa última defesa vai ficar para a história da minha vida, dos meus filhos, da minha família. Tem algumas dificuldades que a gente passa durante o ano que os torcedores, a imprensa, ninguém sabe, mas aquele momento daquela defesa de mão tocada, perto dos 40 já do segundo tempo, com um a zero desfavorável, que levaria para os pênaltis se fosse gol, é o grande golaço da minha vida. Tchau, tchau.